Oi gente, tudo bem? Bom, começando um vlog hoje a partir do almoço, porque vai ser o vlog da tarde. Esse vlog vai ser... é um vlog de rotina da tarde e temos um fundo musical, só que não, porque ele acabou de desligar, a Helena está jogando e novamente o fundo musical. E esse vídeo é em colaboração com a Ju, minha amiga do Gemelares, Juliana Duerner. Eu vou deixar o canal dela aqui embaixo e também passando aqui no card pra vocês irem lá conhecer. A Ju também vai fazer a rotina da tarde dela e ela é mãe de quatro crianças, então eu acho que vocês vão gostar bastante de ver como que ela se organiza lá à tarde, tá bom? Então, agora é o horário do almoço, como eu falei pra vocês, e eu tô bem tranquila, porque o Guilherme dormiu, então eu consegui ajeitar as coisas aqui. A Helena tá ali vendo patati e patatá, ela tava na casa da minha mãe, então também deu pra eu dar uma adiantada e eu vou mostrar pra vocês. Ai, tá difícil de gravar. Eu tô tentando gravar pra vocês, mas tem uma obra aqui em cima, então vou tentar de novo. Aqui tem salada de repolho, milho, tomate e um molhinho de salada pronto, sabe? De parmesão, arroz integral, mandioquinha frita tipo batata na airfryer e carninha cortadinha. Esse é o prato da Helena, o prato do Gui está aqui, eu bati a saladinha sem o molho pra ele, né? E aí eu também vou pôr carne, arroz e a mandioquinha, só que ele tá dormindo, então eu vou esperar ele acordar. E agora eu vou dar almoço pra essa princesa. Vamos papar? Tá com fome? Deixa eu ver. Tá gostoso? Não. Quer papar tudo? Tudo. Miam, miam, miam? Sim. Miam, miam, miam. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Pá. Pá. Gostosa. Ah, mamãe papar tudo. Ei. Ah, mamãe papar... Pestores. Ah, mamãe papar tudo. É poderiria de pão muito forte. E aí, Helena, vai papar tudo? Não. Você comeu na casa da vovó, Belinha? O que você comeu lá? Pão. Pão, né? Vovó te deu pão? O que mais você comeu lá? Hum? Ah, a Helena ainda não papou tudo. 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 Ei. Ah, a Helena ainda não papou tudo. É muito dia. E tá muito forte. Só que não, né? Hum. Hum. Eu aproveitei que o Gui tá dormindo. E que ela ia almoçar. E eu tava com fome, então eu já almocei. Aí, quando o Gui acordar, é só dar o almocinho pra ele. Aí, eu vou trocar ela, levar ela pra escola. Coloca a carninha, põe no seu prato. Não, é sua. É no seu prato. No seu... Prato. Cadê a carninha? Come a carninha. Não é pra brincar. Então come. Não pode brincar com a comida, né? Então come. Essa aqui pra você? Não, essa é sua. Já comi a minha. Vai. Come. Cadê o bocão de carne? Nossa, que bocão de carne! Ai, mordeu meu dedo. Você mordeu seu dedo, maluquinha. Linda. E a mandioquinha, você vai comer? Tó. Segura sua mandioquinha. Uou. Uou. Eu vou comer? Pode. Pode nada, é sua. Tó. Você não vai comer? Você não vai comer? Você não quer, meu bem? Quer. Quer, né? Então come. Ó, pra vocês verem o que ela já comeu. Ela comeu já toda a carne. A mandioquinha, ela comeu quase toda. Até que eu pus bastante. E a salada, ela não gostou do molho. E aí, se ela não gosta, eu respeito. Eu não forço ela a comer. E ela comeu um pouco do arroz também. Então ela não comeu assim tão mal. Mas normalmente, ela come esse prato todo. O Gui decidiu que vai dormir sem pensar no amanhã. Então eu vou ter que acordar ele. Porque já são meio dia e quinze. Eu tenho que levar a Helena pra escola uma da tarde. E ainda tem que dar almoço pra ele. Então eu vou lá acordar. Ele se mexeu tanto que tirou até o lençol. Ai, mamãe, eu tô te peguiça, mamãe. Eu não quero cortar, mamãe. Ai, que peguiça. Ai, que peguiça. Vem, papá. Vem, papá. Quer uma mandioquinha? Tá. Ó, a mamãe vai deixar aqui, tá bom? Então, ó, gente, aqui tá o pratinho dele. A mandioquinha, ele vai comer sozinho mesmo com a mão. E eu vou dando a carninha e a saladinha. Né, meu amor? Ai, que delícia. Ó, a saladinha. Pergunta se o pessoal quer um pouquinho. Fala, vocês querem, pessoal? A carninha. Ó, a carninha. Ó. Carninha. Ó, a carninha. Você papou tudo, meu amor. Popei tudo, mamãe. Que delícia. É. Não vai para a escola? Não. O que você vai entregar para a sua professora hoje? Presente de Páscoa. Quem que vai trocar a fralda agora? Quem que vai trocar essa fralda? Eu vou trocar essa fralda de quem? Quem fez cocô? Quem foi? Foi você que fez cocô? Foi você que fez cocô? Você fez cocô? Vamos lá. Você fez cocô? Eu vou besar esse percoço. Como eu gosto desse percoço. Vamos ter com a fralda? Você está com o solúcio? Eu vou te dar um susto. Buh! Eu vou te dar um susto. Buh! Hoje é a chanta de solúcio, mãe. Bom, então agora, você deve estar toda descabelada, mas enfim, eu vou dar uma arrumada na casa, lavar a louça do almoço, dar uma ajeitada em algumas coisas. Depois eu vou lá no apartamento e eu já tenho uma paciente só, acho que é as três da tarde, não sei se é as três ou as quatro, vou até confirmar porque agora são uma e meia. É... As três. Vou fazer algumas coisas até lá e é isso, gente. Também não tenho muito o que mostrar, não, tá? É isso, eu vou arrumar aqui o que ficou do almoço, a bagunça que as crianças fazem de manhã, que fica brinquedo, não sei se dá pra ver, mas fica brinquedo pra tudo quanto é lado, coisa jogada. Então eu vou dar uma geral aqui, porque se acumula, amanhã o negócio fica punk. Música 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 Será que eu consigo gravar com você no colo e uma mão só? Não! Já lavei a moça Já dei uma arrumadinha aqui nas coisas Agora eu vou subir com a minha mãe Lá no apartamento pra dar uma olhada na obra E vou dar um spoilerzinho Pra vocês Só um pequenininho Agora é a hora da frutinha Eu vou dar um mamãozinho pra ele Olha o desespero pra comer o mamão Todo o mamão Tava uma delícia Acho que eu quero mais Acho que ele quer mais, vou pegar mais pra ele Você quer mais, amor? Ai que delícia, mãe Agora a gente vai sair um pouquinho da rotina Porque minha amiga vai vir aqui Me visitar Então eu vou aproveitar e vou fazer um bolinho Porque eu tô com vontade de comer um bolo de fubá E eu comprei pra fazer Esses prontos mesmo, sabe? E aí vou aproveitar que ela tá vindo me visitar E vou fazer um bolinho pra gente tomar um café da tarde Não sei se eu mostrei pra vocês Mas enquanto eu fico fazendo minhas coisas O Gui fica por aqui, ó Agora ele tá ali brincando De pega-pega com a Sofia, ó A Sofia tá aqui, ó Ele tá brincando de pega-pega com ela Ele fica indo atrás dela Vamos lá Oi, amor Você tá brincando de pega-pega com a sua irmã canina? Hein? É, Su? Você tá brincando com o Gui, Su? E aí, enquanto eles brincam Eu vou fazer o bolinho Já bati o bolo Bati no liquidificador mesmo E aí eu vou pôr nessa forma aqui Então eu vou untar ela Só um pouquinho Porque como ela é de silicone Não precisa untar muito E vou levar no forno Porque o bolo aqui, ó Fica super bonito Gente, já são 6 horas da tarde Eu acabei não filmando mais pra vocês Porque minha amiga veio aqui A gente ficou conversando Tudo mais Comemos praticamente todo o bolo Agora aquele neném ali, ó Já vai jantar Eu já busquei a Helena na escola Então acabou ficando por aqui A minha rotina da tarde Não tenho mesmo muito que mostrar É exatamente isso que eu faço Eu dou uma ajeitada na casa Eu fico com o Guilherme Às vezes eu desço com ele lá embaixo Eu atendo meus pacientes E é isso, gente Não tem da tarde Não tem muita coisa pra mostrar Mas eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Deixa o seu gostei Que se tiver bastante gostei Agora eu volto com a rotina da noite, tá bom? Então é isso Não esqueçam de ir lá no canal da Ju Pra ver a rotina da tarde dela também Um beijo E até o próximo vídeo Tchau!